Vamos para mais um assunto aqui na nossa programação. O avanço do coronavírus tem causado preocupação crescente em relação às pessoas mais vulneráveis social e economicamente, aquelas que vivem nas periferias, nas favelas de todo o Brasil, terreno repleto de comunidades com construções precárias e gente vivendo em condições degradantes. O Rio de Janeiro, é claro, precisa ser visto e cuidado com especial atenção. Nesse sentido, especificamente, tem a geografia que acaba favorecendo essa propagação do vírus. E a gente vai exatamente para lá, para a cidade que insiste em permanecer, maravilhosa, conversar com o nosso correspondente, Rodrigo Viga, em um landscape, em uma paisagem paradisíaca. Que demais, hein, Viga? É bonito. A gente vive esse momento tão triste, de tanta insegurança, e o planeta ainda nos brinda com essas belezas naturais. É um alento para quem está aí também. Eu falei agora há pouco que o Rio de Janeiro tem essa geografia que favorece pela questão das aglomerações, dos morros, das construções precárias no Rio de Janeiro, mas quem tem que ficar em casa e tem a chance de abrir a janela, com certeza, para qualquer lado que olhar, vai ver uma paisagem paradisíaca. Viga, muito bom dia. Quero que você traga para a gente o retrato de momento nessa situação aí frente ao enfrentamento do novo coronavírus. Bom dia, meu amigo. Fala, homem da capa preta. Estava com saudade de você, hein? Você gostou do modelito? Muita saudade, rapaz. Não, porque você falou que você estava no tribunal, né? Já comecei a alçá-lo a juiz magistrado. Se for terrivelmente evangélico, pode pleitear uma vaguinha agora, no segundo semestre, na Corte Suprema, né, meu caro, Edgar? Eu tenho procurado, viu, Edgar, nesses tempos difíceis de pandemia, de coronavírus, de muitas mortes e casos confirmados, trazer para o nosso internauta da Javampan algumas imagens, como você bem ressaltou agora há pouco, para ver se a gente consegue dar uma desanuviada. Não significa um afrouxamento ou uma relaxada, mas para ver que o mundo ainda existe, ainda está de pé, e dias melhores virão, né, meu caro, Edgar? Então, essa paisagem que eu trago aqui para quem está nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais, nada mais, nada menos do que um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, o pão de açúcar, que está fechadinho, por conta da pandemia, os decretos locais impedem a abertura desses pontos turísticos e também aglomerações. E aglomeração é o que não falta, né, Edgar, nas favelas e nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Anota aí, está com... Ainda se fala assim, Edgar, caneta e papel na mão? Então, pega uma canetinha e um papel na mão aí. Dedo e tela. São 306 casos confirmados. Não, é dedo e screen touch. Pode falar. O touch screen. Eu acho que a teoria da... É um novo darwinismo, né, a teoria da evolução. Então, no futuro, a gente vai ter esses dois dedos aqui, polegares, mais avantajados de tanto usá-los para digitar, para teclar nos smartphones, né. Dizem aqueles mais especialistas. O meu cara, Edgar, são 306 casos confirmados de Covid-19 nas favelas do Rio de Janeiro. Aqui, o que não falta é favela. São mais de 700, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. 72 óbitos confirmados. Sim. E há um olhar especial sempre para a favela da Rocinha, né, que fica em São Conrado, Zona Sul, Área Nobre, mas é aquela considerada a maior da América Latina. Por lá. São 90 casos confirmados e 17 óbitos. Só que tem um porém, viu, Edgar? Todo mundo tem certeza plena e absoluta que, pelas características, pela insalubridade, pela precariedade, esses números estão para lá de subnotificados. Então, a tendência, infelizmente, é que essa doença que começou, vamos dizer assim, na casta mais alta, né, entre as pessoas de maior renda ou que tinham contato com aquelas que viajaram lá para fora, a doença, ela tem uma difusão nas classes menos favorecidas. E essas são aquelas que vão depender justamente dos hospitais públicos que estão sucateados há muito tempo e aqui no Rio de Janeiro, especificamente, à beira do colapso, Edgar. Ô, Viga, vamos aqui abrir para os companheiros também perguntarem para você, comentarem a respeito do conteúdo que você traz para a gente. Dá para perceber que, ao fundo, aí, algumas pessoas praticando atividades esportivas, muitas delas percebi que estão de máscaras, mas qual que é a regra para isso, Viga? Porque se existe ali uma restrição, um sujeito que vê alguém andando pelas ruas do Rio com a máscara, vá lá, se sente também no direito. E daí, se todo mundo for sair, né, acontece que é uma aglomeração, inevitavelmente. Como é que funciona isso? Qual que é o código estabelecido ali, social, para que as pessoas realmente tenham a consciência de que tem que se manter em casa, na medida do possível, obviamente? É. O código se chama bom senso. E isso aí varia de pessoa para pessoa para caramba, né, meu carilhão? Porque, ontem, a Assembleia Legislativa determinou o uso de máscara em todo o estado do Rio de Janeiro, embora as realidades sejam totalmente diferentes. A Covid, 80% dos casos e dos óbitos, ou mais do que isso, eles estão concentrados justamente aqui na capital, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que já tem quase 2 mil óbitos confirmados, também mais o número subnotificado. Se você não tem testagem em massa, você está medindo apenas aqueles que estão buscando a rede de saúde. Não sabe como é que está o restante da população. Mas o código é esse, é o do bom senso. Há uma obrigatoriedade por parte da prefeitura para que as pessoas usem máscara. E aí, como dizia um sábio amigo meu, é uma faca de dois legumes, tá, meu caro ligado? Por que eu estou dizendo isso, que é uma faca de dois legumes? Se, por um lado, você está protegendo, tentando fazer com que diminua o risco de contágio e de transmissão, por outro lado, você foi criando, aos poucos, ali, hordas e grupos de super-heróis. Por que super-heróis? Aquelas pessoas que acham que botam a máscara na cara, pimba, está resolvido. E não é bem assim. Tem todo um protocolo de uso, a máscara diminui, mas não elimina o risco de contaminação. Enfim, tem muito mais pessoas usando máscara realmente aqui no Rio de Janeiro. Mas também tem muita gente achando que com máscara pode tudo, meu caro ligado. Sim. Vamos lá, meus amigos, Rodrigo Viga, todo de vocês. Eu vou começar com a Paulinha. Paulinha, vai lá. Viga, eu queria saber se você pode trazer para a gente um pouco de informação a respeito, exatamente, das comunidades, né, que é uma preocupação constante. Como que eles têm se organizado? Porque a gente vê bastante notícias, enfim, de ações que estão sendo feitas pela própria comunidade para tentar, enfim, ter um certo isolamento ou manter aí a questão de lavar as mãos, de higienização. O que tem sido feito pelas comunidades e o que tem sido feito também, por exemplo, pela Prefeitura do Rio? É, o que tem sido feito pelos órgãos, né, da Prefeitura e também do Governo do Estado do Rio de Janeiro era aquela assistência mais direta, seja ela financeira, seja ela através de insumos, viu, Paula? Mas aquelas ações mais de formiguinha, de dia a dia, elas têm sido realmente capitaneadas, na maioria dos casos, por moradores das comunidades, voluntariamente, ou pelas próprias associações comerciais. As comerciais, não, associações de moradores. Agora, a gente não pode também desconsiderar o fato de que as favelas do Rio de Janeiro são territórios dominados não pelo Estado, mas pelo crime há muito tempo. Então, existe, depois de anos e anos de descaso, tem até uma certa dificuldade, se alguém quiser agora impor, seja município, seja Estado, as suas regras. Então, normalmente, quem dita as regras é a milícia ou o tráfico de drogas. São mais de 700 favelas, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas no Grande Rio. Essa semana, inclusive, um decreto que foi baixado pelo prefeito Marcelo Crivella, determinando o fechamento de serviços não essenciais nas favelas, porque havia aglomeração. E aí, dentro de uma favela, você tem que entender, às vezes, num cubículo, num espaço de 10 metros quadrados, vivem 10, 15 pessoas. Difícil você manter o isolamento. E, em segundo lugar, quem é que vai fiscalizar lá o boteco, a birosca que está abrindo na favela, se quem manda naquela comunidade é o tráfico ou é a milícia? Então, fica naquele jogo de empurra e jogar para a galera, né? Sim, o Viga tocou num ponto muito importante, porque tem relatos, de que a milícia em comunidades espalhadas pelo Brasil, inclusive, obrigando comerciantes a abrirem as portas, para que o funcionamento desses comércios volte. Enfim, é como o Viga disse, é o poder paralelo atuando com seus tentáculos aí. Vini, manda uma pergunta aí, daqui a pouco eu vou comentar com o Adriles aqui, e eu quero saber, do Adriles, uma análise que ele faz com relação a essa questão das desigualdades sociais, que podem ou não estar evidenciadas a partir dessa pandemia. Qual a tua pergunta, Vini? Perfeito, Edgar. Primeiramente, minha solidariedade aqui com as famílias, né? São números muito tristes que nós estamos vendo aí, tanto que o Rodrigo Viga passou da realidade no Rio, tanto que a Paulinha trouxe para a gente aqui no primeiro bloco, e essa realidade que o Rodrigo Viga traz também, é uma realidade que escancar e evidencia o mau gerenciamento, a má administração pública, a falta de um ajuste sanitário nessas comunidades, saneamento básico nessas comunidades. Eu queria saber do Viga, com relação aos leitos, Viga, como é que está a ocupação desses leitos no Rio de Janeiro? E a gente tem visto também muitas denúncias, apesar de eu achar importantíssimo os esforços para que se comprem materiais, equipamentos, que são importantes nesse enfrentamento ao coronavírus, como é que está essa situação? Porque a gente sabe também que tem muito superfaturamento, né, em relação a isso, e com relação ao Rio de Janeiro, principalmente, esses materiais não estão chegando nesses hospitais de campanha. Vini, prazer sempre falar com você, você tocou alguns pontos importantes. Em muitas favelas e comunidades do Rio de Janeiro, sequer se tem água. Se a água é um insumo básico para você higienizar-se, né, e evitar o contágio e a transmissão, torna a missão ainda mais difícil. Houve uma ação assistencial da Prefeitura, distribuir galões de água, álcool gel, sabonete também na entrada das favelas, instalação também de banheiros, lavatórios, itinerantes, mas são poucas unidades para esse contingente gigantesco de pessoas que vivem em condições precárias, insalubres e, em muitos casos, desumanos nas favelas do Rio de Janeiro e também de todo o Brasil. Você tocou num ponto extremamente importante também, Vini, sobre as compras emergenciais. Comprar emergencialmente significa dizer comprar sem fazer concorrência, sem fazer licitação. Ora, bolas, se na época da concorrência da licitação já tinha falcatrua, né, meu cara de gás, imagina agora. Foi preso agora há pouco aqui no Rio de Janeiro um empresário que tinha um contrato milionário com o governo do estado do Rio de Janeiro que está mergulhado em problemas a resolver. Um exemplo, esse empresário, esse Maurício Fontoura, ele era sócio de uma empresa que tinha contratos de mais de 180 milhões de reais com o governo do estado para fornecer respiradores. 400 respiradores para o governo do estado do Rio de Janeiro. Nunca entregou todos e os 52 que ele entregou não estavam funcionando, estavam pifados. Então, nós temos cinco pessoas já sendo presas desde a semana passada, casos efetivamente de polícia nessas compras emergenciais e entre os presos um ex-subsecretário executivo e o substituto dele. Aí você vai me perguntar, é só no governo do estado do Rio de Janeiro, majoritariamente. Tem problemas também com os hospitais de campanha, com a reserva de leitos para a rede privada, na rede privada para suplementar os hospitais do estado. Mas no município agora também tem uma denúncia de superfaturamento na compra de álcool gel. Álcool gel para as escolas públicas da cidade que estão fechadas. Mas aí a prefeitura diz que está colocando esse álcool gel nas cestas básicas sobre a taxa de ocupação dos hospitais, aqui à beira do colapso, certo? Até na rede privada. A rede privada está com uma taxa de ocupação de 93%, 94%. Na rede estadual, beirando os 90%. E na rede municipal, sempre na casa de 95%. Sempre esteve perto da saturação. Agora com a pandemia, no limite do limite, companheiros. Tá certo. Eu aproveito. Adrilis, acho que a gente já tem dados suficientes, falados aí, comentados e trazidos para o nosso debate aqui por todos que tiveram oportunidade de falar. Eu queria te ouvir agora com relação a essa questão da desigualdade social, que se evidencia numa situação como essa. É fato, é fato que as pessoas que têm mais condições e poder aquisitivo têm mais condições de ficarem em quarentena e permanecerem isoladas frente a quem tem a necessidade de buscar no seu dia a dia o seu ganha-pão. Daí vem a importância da ajuda financeira do Estado, da União, para essas pessoas poderem passar com o menor sofrimento possível por esse momento. Mas é inegável que a situação evidencia as diferenças sociais, né, Adrilis? É perfeito. Eu acho que a reportagem, o relato do Viga, evidencia exatamente a razão pela qual não dá para fazer um isolamento mais radical no Brasil. Olha as favelas, é só ver, é só mapear, é só perceber o estado em que essas pessoas vivem, com vielas, com casas apertadas, com 10, 15 pessoas dentro de um cômodo só, às vezes em condições insalubres, sem saneamento básico, sem esgoto, às vezes até sem água. No Rio de Janeiro falta muitas vezes água, às vezes sendo obrigados a trabalhar, comandados por um estado subliminar de milícias, de criminosos que comandam as comunidades. Eu lembro de uma vez, de várias vezes, pessoas, inclusive o Constantino e eu mesmo, falando de uma hipótese de isolar, possivelmente, pessoas com idade mais avançada, nessas condições insalubres, nessas condições de comunidades, pessoas com idade mais avançada e pessoas com saúde mais fragilizada. Em hotéis, aqui em São Paulo mesmo, tem dezenas de milhares de quartos vagos, sobretudo nesse momento de pandemia, eu acho que, no caso do Rio de Janeiro, também é. Eu acho que se a coisa se alastrar e se, infelizmente, a coisa se tomar uma proporção mais catastrófica, eu acho que será a única opção possível, porque, volto a dizer, impossível se estabelecer um tipo de isolamento nesses lugares. Outro ponto que eu queria salientar, Edgar, são mais de 100 mil pessoas que morrem por falta de assistência, porque esperam na lista do SUS todo ano. Volto a dizer que o SUS é importantíssimo. Nos Estados Unidos estão morrendo mais gente porque não tem um sistema único de saúde lá. Mas esse problema de quase lotação, de falta de leitos, é um problema enfrentado pelas pessoas mais pobres há décadas no Brasil. Há décadas. Então, me incomoda um pouco. Claro, toda vida vale muito. Essa preocupação, desde agora, que parece uma coisa burguesa, porque as pessoas que têm plano de saúde não vão ter condições, porque todos os leitos estão sobrecarregados. Então, parece assim, pela primeira vez, a pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais condições financeiras, está experimentando o que a pessoa mais pobre, que vive em comunidades, em favelas, infelizmente, sempre experimentou no Brasil. Bom, olha só, assim a gente fecha esse assunto. Viga, queria agradecer aqui a tua participação no Morning Show. Obrigado, viu, pelas informações, Viga. Bom trabalho para você aí, meu camaradinha. Está aí. Como diz a Ana Caíme, onde você estiver, não se esqueça de mim. Não se esqueça de mim. Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Estou morrendo de saudade. Valeu, Viga. Samba do avião. Esse é figura, né?